Quem não sabe o que é o amor, não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é salvar, não sabe o que é que é triste Quem não sabe o que é o amor, não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é salvar, não sabe o que é que é triste Vamo lá pra filmar Quem não sabe o que é o amor, não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é salvar, não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é que é assim Quem não sabe o que é o amor, não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é salvar, não sabe o que é ser feliz Escolha lenda, lenda, mas é só nossa querida Ela tá me gata, me gata, menina É me trago, é me trago, é me trago É a vida, eu vou fazer Que eu preciso por te valor, que eu preciso sempre amar o fim E sempre falar de amor, eu sei, você Que eu preciso por te valor, que eu preciso Que eu preciso por te valor, que eu preciso por te valor, que eu preciso